Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de videojogos para iOS, bichão! É, estamos aqui com nada mais nada menos do que Shadow Fighter 2, Shadow Fighter ou Shadow Fight, né, se eu não me engano. Vamos lá, bichão, estou aqui no meu Shadow Fight, Shadow Fight 2, eu não sei se transformando em uma sombra, né, tanto que eu nomeei o Shadow Fight, que é luta, não é lutador, velho, senão seria Fighter, né, eu não sei agora, não sei. Então é o seguinte, pessoal, a gente faz um treinamento rápido aí com um saco de pancada e o mestre fala aqui, ó, que é impressionante, mas o saco eu não posso defender, vejamos como lidar com o meu discípulo Kenji. Eu não sei se a gente é o Kenji ou se tudo ele é o Kenji, eu não entendi, porque o cara do nome do cara é Carlos, velho, eu não entendi. Então vamos lutar com ele agora, vamos mostrar aqui, ó, aqui é o nosso direcional aqui, vocês estão vendo, beleza? Vamos lutar aqui, ó, opa! De acordo com a gente apertar o direcional aqui, a gente pode dar um movimento, ó, eita nóis, ó. Vou dar uma vadura nele, ó, eita pelga. Vem, vem, coloquei pra trás, ó, uuuh, ixi maria, o cara deu na cabeça, velho. Oi! Toma! Nossa, velho, vai, tô na cotovelada. Vai, pega ele, mano, pega ele. O movimento é um pouquinho, um pouquinho lento, tá, mas é assim mesmo, fica até mais divertido, tá? Vamos lá, pegar o segundo, porque dá tempo de você pensar no movimento que você quer fazer, velho. Vamos lutar lá. Animaçãozinha bem feita, cara, a gente assombra aqui, ó, nossa, tomou na bunda aí, velho. Capotou, hein? Ai, filha da mãe, calma. Nossa, tomou na bunda, cara, ficou até esperto, ó, vou dar... Vamos lá. Nossa, tomou na boca, velho. Nossa, tomou outra. Agora, ó, sequência, sequência. E raste... Ah, deu rasteira, então. Ixi, voadora, velho. Vai. Vou dar na boca dele, vou... Vem. Ó lá. Tomou aqui, agora vai tomar na boca. Não, na boca, velho. Vem, vem. Voadora. Ó. Isso, tomou na cabeça agora, vai. Ó o carapulo aqui, ó. Dá pra você pular na parede também. Calma, mano. Nossa, velho, crítico. Beleza. Ganhamos o Carlos aí. A gente ganhou umas moedinhas aí pra gente, vamos ver. Dez estrelas que eu não sei pra que serve ainda, tá, pessoal? Eu sabia que você era capaz, agora você precisa achar uma arma pra si. Vamos apertar aqui no menuzinho onde ele tá mandando, comprar uma arma, velho. Achei que ia ser na mão, velho. Qual que a gente vai comprar? Facas. Ó. Nesta forma você não pode morrer. Então sugiro que desafie um dos demônios agora, Lince. Eu sei onde pode encontrar. Lá, abra seu mapa. Então ele fala aqui pra mim o menu. Nosso mapinha. Então o jogo não é soluto, né, pessoal? É. Tem também o modo de exploração aí. Lince, quem é você? Eu não quero perder meu tempo lutando com o verme. Meu guarda-costas, chin-a-lidraco... É um monte de nome que eu não sei quem que é quem, velho. Tá bom. Nossa. Até chegar lá, velho. Vou ter que lutar com o chinês. Eu sou sombra, eu tenho que lutar com o chinês. É uma tradução meio doida, cara. Ixi Maria. Vamos lá. Opa. Calma, velho. Calma aí que eu... Vou picar a faca nele, velho, velho. Nossa. Deu um crítico nele agora, vai. Pica a faca. Vai. Isso, corta o maluco. Nossa, me cortou também. Calma, calma. Tomou na beça. Vai. Nossa, nas costas. Na beça, na beça de novo. Oi? Câmera leita, pegou, velho. Nossa, hein? Essa foi Matrix, velho. Foi da hora, foi da hora. Eu li o movimento dos... O movimento do cara, velho. Tá pensando o quê? Vamos lá. Oi. Vou dar o vador nele também, ó. Eita, nossa. Nossa, crítico. Vou de novo, de novo. Calma. Pera aí que eu vou dar mais de baixo. Vamos dar aqui, ó. Beleza. Tomou na... Tá de boa, meu. Já era. Passamos do chinês aqui. Chinês já era, mano. Já era o chinês. Beleza? Ganhamos mais algumas coisas aí. Sem agora de estrela. Então você foi capaz de... Não era chinês, velho? Os caras tão trocando os nomes. A tradução tá meio esquisita dos nomes aí, hein? Eu devo antigo que estou com surpresa, mas ainda possuo mais quatro guarda-costas. Até logo, velho. A gente vai chegar nele. Atum. O renascimento do herói. Eu não joguei o primeiro, tá? Pessoal, repetindo pra vocês. Eu estou jogando aqui no meu iPad 2, tá? A versão do iPad iOS 7 ainda, tá? Não atualizei pro 8. Provavelmente eu não vou atualizar pro 8 o meu iPad, tá? Porque falaram que a performance não fica muito boa aí. Vamos aí, ó. Mai. Olá, meu nome é May. May ou Mai. Sou especialista em armas e armaduras no local. É a melhor... A melhor das redes sociais. Posso trabalhar com você? Pode, pode trabalhar. Sabe a decisão. Prometo que seus equipamentos estarão sempre em perfeitas condições. Ele ajudaria em qualquer outro problema. E aqui vem o meu primeiro conselho. Você pode ganhar dinheiro com os torneios. Acaso que os seus oponentes ficam mais fortes e seu prêmio aumenta. Beleza. Tá, mas eu não quero participar do torneio. Eu quero pegar os guarda-costas do Lince aqui, velho. Tá impossível o level, ó. Ixi, eu acho que é... E aqui tá médio, velho. Acho que é melhor não arriscar não, senão eu vou tomar um toro. Vamos entrar no campeonato. Macaco o nome do cara, velho. O que que é? Parece o Lee do Naruto, velho. Olha lá, lá. Ixi, eu vou de espada, mano. Eu vou picar... Oia! Oxi! Toma na beça! Tomou! Agora... Toma na beça de novo. Vai picar... Vou picar a faca. Mortal Kombat, velho. Oia! Agora eu vou cortar o pescoço dele, ó. Vamos lá, pra trás. Vem, vem, vem. Agora. Nossa, cortei as costas dele, velho. Tá vivo ainda, mano? Mais uma. Já era, velho. Round two. Fight. Vamos lá. Já vou cortar... Já cortei o cara, já. Ó. Movimentos aqui, meu. Só os mestres marciais, velho. Calma. Ó. Rasteirinha agora. Vai. Voador agora. Nossa! Agora eu dei um Karate no cara, velho. Que isso, hein? Beleza. Vai levar um corte... Ui! A Matrix, velho. O cara faltou pouco pra não cortar a garganta dele. Ué? O cara resolveu lutar agora. Já era, né? Acabou. Foi pro saco, bichão. You win! Beleza. É, foi legal. Você é incrível, game. O Edson Tornei tem um poderá comprar novos equipamentos pra derrotar o Guarda Rosa de Lins. Nada mal, você alcançou um novo nível. Suas habilidades foram aprimoradas. A gente vai mostrando o perfil agora dele. Vamos ver o nosso perfil aqui que a gente pode aprender. Rasteira dupla. Val, Doge, Tentrino, Aumento, Golpe. Ah, que legal, cara. Esse jogo é legal, velho. É legal. Pra baixo duas vezes, é isso? Aqui, ó. Aham. Olha que legal. Você pode ver todos os seus golpes na tela de perfil. Vamos ver aqui, ó. Tela de perfil. Cadê o perfil? Aqui nossos golpes. Perceba que o bloqueio é realizado automaticamente se você não fizer nenhum outro golpe. Mostrar o bloqueio. Ele vai mostrar. Ah, então beleza. Aí tem o punho, que é a facada. Duas facadas. Pra frente, facada, né? Mostra aqui, ó. Beleza. Pra frente, soco-soco. É. Beleza, ele pula. Tem pra trás. Pra cima, pra baixo. Tal. Vários movimentos, cara. Gravadora. Nossa, mano. Muito louco isso aqui. Aqui, ó. A porrada, ó. Por pouco, ó. Pega o cara e... Segura o cara e joga, velho. Muito legal, velho. Muito legal. Vamos jogar mais uma luta aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu tenho armas aqui. Eu não sei se eu tenho mais... Dá pra comprar mais armas aqui. Olha, tinha que dar pra comprar esse aqui, velho. Tem que ter 200 dessas moedinhas aí. E 12, ou 12 desse aqui. Tá, e as estrelas são... É o level, né, pessoal? Olha isso aqui, cara. Tá fechado ainda. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aí pra tentar lutar? Dá pra lutar já com o Lince? Já? Tá impossível lutar com ele, velho. Tá falando. Vamos tentar, vamos tentar. Você tem certeza que essa batalha é impossível? Isso significa que você não tem chance de vencer a luta. Que isso? Você tá... Tá de brincadeira com a gente, né? Tá de brincadeira. O que que é o guarda-costas aí? Vou pegar esse punk e vou cortar esse cabelo dele fora, rapaz. Vamos lá. Respirar aqui. Vamos lá. Vou usar minha rasteira dupla, mano. Tá pensando o quê? Ó, vem. Aqui, ó. Ixi, Maria. Ai, caraca. Calma aí, mano. Aí, ó. Tá pensando o quê, rapaz? Ixi, Maria. Tomou uma agora. Ai, defende. Pro outro lado. Eita, nós, velho. É, claro que é impossível. O cara dá um soco, tira tudo. Round 2. Vamos lá. Mano, eu vou cortar a garganta dele, velho. Nossa. Olha, ele deu um soco. Olha quanto tirou, velho. Duas porradas a morrer. Cura. Cortes e... Ah, fé Maria. Ainda voltei sangrando pra casa. Zero, zero, três, um. Olha quanto eu ganhei de moeda. É, pessoal. Quando é impossível, estou preocupado. Você não pode derrotar o tijolo e sem equipamentos melhores. É o nome do cara. Ele tem um torneio. Acumune moedas pra comprar armas e armaduras melhores. Você é capaz. Tudo bem. Obrigado, filho. Obrigado, obrigado. Então é isso aí, pessoal. Aqui tem mais mapas aqui, ó. Eita, nós. A gente pode inventar um monte de gente aqui, ó. Eremita. Açougueiro. Vai ter um monte de gente aqui, ó. Vespa. Torneio vai longe, cara. Torneio não, né? Os inimigos aí. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, beleza? Pra ajudar o canal, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, beleza? Compartilha aí, pessoal, pra ajudar aí o canal, beleza? Ela fala, o Peru tá fazendo uns vídeos lá de iOS. Tem um jogo da hora, chamado Shadow Fight 2 aí, que é muito louco. Baixa aí pro seu iOS, tá? Se tiver pro Android, o link vai tá na descrição. O link pra iOS também vai tá na descrição. Se tiver pra Windows Phone também. Beleza, pessoal? E é isso aí. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, bichão. Vai ter um monte de vídeo aí, beleza? Tem vídeo de iOS, vídeo de Terraria, vídeo de Minecraft. Vídeo de jogos, vídeo de tecnologia. Chromecast, Waze, monte de coisa, beleza? Aplicativos, tá bom? Realmente nessa. E se você gostou mais desse vídeo, quer ver mais esse vídeo aqui pra frente, que eu vou continuar a história do Shadow Fight, tá, pessoal? Comente aí. Deixa aí o seu comentário aí nos comentários, lógico, né? Aí abaixo do vídeo. Eu vou ler e provavelmente, se tiver bastante comentários, eu continuo fazendo mais vídeos do Shadow Fight, beleza? Eu vou nessa aí. Falou! Então, vamos lá. Vou tentar aqui, no foro do Antigo Inferno. Vamos lá, tem a paradinha aqui, ó. Deu 17. Vamos ver aqui. O que vai dar o total bom. O que vai dar pra gente fazer. Sem não, hein? Sem não, hein? Vamos lá. Temos aqui o oricalcum mask, oricalcum helmet e oricalcum headgear. Ai, caralho! Ai, que gasguei agora. Headgear, né, pessoal? Então, um vai ajudar mais pra mago, né? Que é esse aqui, o headgear.